Técnico Dorival Júnior toma decisão após empatar em casa com o Ceará. Varela abre o jogo sobre estreia. Gabigol, mais uma vez expulso. E rodada favoreceu o Palmeiras. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo, 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Dos cinco primeiros colocados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ninguém venceu. Flamengo e Palmeiras empataram. O Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino, com o time alternativo fora de casa. O Flamengo empatou hoje em casa, com o time também alternativo. Corinthians e Inter empataram e o Fluminense perdeu. Com isso, ninguém pontuou na rodada, ninguém tirou a diferença para o Palmeiras. E o Palmeiras se deu muito bem, porque agora tem uma rodada a menos na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem muito torcedor do Flamengo que ainda acredita no título. Outros jogaram a toalha. Eu coloco aqui como exemplo o Campeonato Brasileiro de 2020, que a gente conquistou o título na última rodada, perdendo para o São Paulo com o empate do Inter de Porto Alegre com o Corinthians. Então, eu não desisto nunca. Eu confio até a última rodada. Enquanto tiver chance, matematicamente, eu vou estar aqui acreditando. Agora, Dorival, não pode colocar o Campeonato Brasileiro de lado, né? Hoje, você errou, Dorival, com todo o respeito ao trabalho excepcional que você vem fazendo no Flamengo. Você cometeu dois erros nesse trabalho no Flamengo. Contra o Palmeiras, quando você demorou a mexer e ao escalar um time alternativo, lá era para a gente ter vencido o Palmeiras. Era muito importante aquele jogo. E no jogo de hoje, o time deveria ser força máxima, Dorival, com todo o respeito ao seu trabalho, mas hoje você errou. Por que o Thiago Maia não esteve em campo, já que ele não vai para o jogo de quarta contra o Vélez Sárfild? Por que você continua insistindo em Diego Ribas, Dorival? Essas explicações, a torcida precisa. Por quê? Na coletiva, ninguém perguntou por que você escalou o Diego de titular e não o Thiago Maia. Essa entrevista coletiva do Dorival Júnior é um balde de água fria na expectativa e confiança do torcedor rubro-negro pelo título brasileiro. Eu explico por que o Dorival deixou bem claro nessa coletiva que ele vai manter a sua decisão de, no Campeonato Brasileiro, escalar o time alternativo. Dorival deixou claro que confia nos atletas que ele coloca em campo. E disse mais, que o time do Flamengo, que ele escalou hoje, tinha a chance de fazer um grande jogo e vencer a equipe do Ceará. Eu discordo muito do Dorival Júnior, acho que nessa reta final era para a gente embalar, era para a gente diminuir a diferença de pontos. Do Palmeiras, hoje, se o Flamengo vencesse o Ceará, cairia para cinco pontos a diferença com o empate do Palmeiras com o Red Bull Bragantino. E aí foi um empate doloroso. Um empate com sabor de derrota. Mas vamos aqui à coletiva do Dorival Júnior. Eu vou usar um vídeo do Dorival de dois minutos, ele explicando por que ele optou em uma equipe alternativa, a confiança que ele tem nos jogadores e falou também do jogo. Bom, de um modo geral, nós não mudamos o nosso comportamento. E nós não vamos alterar, até porque, quando todos dizem que nós já temos uma situação definida e que, em razão disso, nós poderíamos pensar de uma outra forma, eu não concordo. Eu acho que no futebol você não pode ter essa certeza nunca. Você tem que ter a segurança do que você esteja fazendo e a consciência acima de tudo. E o time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação forte. Isso foi falado, foi alertado. Nós trabalhamos, inclusive, em cima de tudo isso. Eles foram muito felizes no primeiro tempo. Nós não tivemos a mesma dinâmica que já apresentamos em outros momentos. E nós tivemos a necessidade de alterar. Alterar porque, mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. voltamos ao segundo tempo, de uma outra forma, com uma outra postura, empatamos logo no início e aí tivemos um volume muito bom de jogo. Criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando. Aí, torcedor, você concorda com essa fala do Dorival Júnior? Deixa aqui nos comentários o Flamengo que, com esse empate, mantém aí essa distância de sete pontos para o líder Palmeiras. O Dorival ainda disse o seguinte, nós não tivemos a mesma dinâmica que apresentamos em outras oportunidades. Tivemos a necessidade de alterar. Voltamos ao segundo tempo de outra forma e em outra postura. Empatamos logo no início e tivemos um volume bom. Criamos oportunidades. Nós temos que respeitar quando isso acontece. Tirar todas as lições possíveis e devemos continuar trabalhando, como sempre finalizou. Como sempre foi. Então, Dorival, eu até falei isso no meu pós-jogo, que se você iniciasse contra o Ceará com a equipe que terminou, com o Vidal, com o Pedro no ataque, com o Everton Ribeiro, com o Mateuzinho na direita, acho até que era jogo para o Rodinei, acho que o resultado poderia ser outro, porque o Flamengo criou mais no segundo tempo. O Flamengo envolveu mais a equipe do Ceará. Só deu o Flamengo, tirando a arbitragem que picotou o jogo, esse árbitro aí, ele gosta do antijogo. Eu já falei aqui tudo que eu tinha para falar no meu pós-jogo sobre esse rapaz, esse árbitro escolhido aí pela CBF. Muitos acharam que a culpa não foi da arbitragem, que a arbitragem foi excelente. Eu respeito a opinião de todos, mas eu estava lá, eu vi com os meus próprios olhos, ele picotando o jogo o tempo todo, o Ceará fazendo cera absurda. O Ceará queria sair de lá com empate. O empate para o Ceará lá é um título de Copa do Mundo. Só que o Flamengo desperdiçou aí. Dois pontos em casa, ganhando apenas um com o empate. O Dorival falou sobre isso. Não foi a perda dos pontos. Perdemos uma rodada para se aproximar. Foge do contexto, temos de conviver. Não abrimos mão das três competições. Estamos vivos. Atenção muito grande. Temos ótima vantagem para a quarta-feira. Estamos focados nas três. Não mudei o que vinha sendo feito no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Acontecem pequenos problemas, mas não podemos tirar do rumo. Não podemos nos tirar do rumo. Eu vou trazer aqui uma fala que me surpreendeu do Dorival Júnior e vou compartilhar com vocês. sobre a escalação do time. O Dorival falou o seguinte. Não tenho arrependimento nenhum. Confio na equipe que coloquei em campo. Não podemos colocar na conta dos jogadores. Situação que você acredita e tem uma decisão tomada. Nós pensamos de outra forma. Não quero correr o risco. Temos histórico sobre isso. Só voltar no tempo. Precaução tem que fazer parte da nossa vida. Não quero uma surpresa desagradável na quarta-feira. Futebol prega peças. Quer dizer que para o Dorival Júnior, o time alternativo ou o time B pode muito bem disputar o Campeonato Brasileiro. Pode jogar com o Palmeiras no Allianz Parque. Pode enfrentar o líder fora de casa. Várias equipes dentro e fora de casa. Mas não pode colocar uma equipe alternativa no jogo de quarta-feira. Jogo esse em que o Flamengo venceu por 4 a 0 na Argentina. E tem essa vantagem enorme na Libertadores. É uma loucura que não entra na minha cabeça. Eu sei que vai ter gente que vai pensar diferente. Respeito a opinião. Vivemos numa democracia. Agora, o jogo de hoje era muito mais importante do que o jogo de quarta pelo resultado que o Flamengo fez fora de casa. Hoje era um jogo para a gente se aproximar ainda mais do líder. Que poderia colocar o Flamengo mais próximo do título do Campeonato Brasileiro. O jogo quarta-feira, o Dorival poderia colocar até mesmo uma equipe alternativa que vinha bem no Brasileirão e que ele confia. Quer dizer, ele demonstrou aqui com essa fala que ele tem mais medo do jogo de quarta do que ele teve medo do jogo de hoje. É uma loucura, né? Bom, a gente traz aqui uma próxima informação sobre a expulsão de Gabriel Barbosa. É uma nova expulsão. O Gabigol, nós temos dois pontos aqui para falar do Gabriel Barbosa. O Gabigol hoje, ele estava diferente dos outros atletas. O Gabigol, ele queria muito essa vitória. Por isso que ele estava ligado 220, estava irritado, estava discutindo, reclamando, caía no chão, se jogava, não acreditava nas jogadas. E o árbitro estava observando o Gabigol. E aí ele foi expulso, quando ele já tinha amarelo, ele chutou a bola no adversário. O Gabigol também não pode perder a cabeça desse jeito, porque o Flamengo fica com a menos em campo, ele desfalca no próximo jogo do Campeonato Brasileiro e é ruim, né, Gabigol? Para a sua imagem também. A gente entende, por um lado, que você fica chateado com a arbitragem, o árbitro pega no pé, mas o histórico de expulsão é enorme com a camisa do Flamengo. E hoje a torcida está criticando bastante o Gabigol nas redes sociais. Deixe aqui nos comentários o que você achou da expulsão do Gabigol? Ele teve culpa? Ele foi garoto? Pediu para ser expulso? Ou o árbitro exagerou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Ó, o Dorival deixou claro nessa coletiva de hoje que ele vai de time alternativo contra o Goiás fora de casa, né, lá em Goiânia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, Varela abre o jogo sobre estreia, fala de arbitragem, vamos ouvir o Camisa 2, lateral-direita e novo reforço do Flamengo que estreou hoje. Bom, primeiro feliz, feliz de debutar com Flamengo, de ponerme a camiseta que bastante o estava buscando este partido e, bom, com respeito ao equipe, um pouco sabor amargo por não ter logrado o objetivo que hoje era ganhar para cortar os pontos com Palmeiras. Mas, bom, o equipe propus e tentamos tudo. Eles vinham praticamente a o que vinham a fazer um pouco de tempo, isso não jogou em contra, mas, bom, já que pensar no próximo partido. Varela, a gente teve hoje uma partida onde muitos erros de arbitragem, o árbitro picotando muito o jogo e prejudicando a partida no modo geral. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação da arbitragem neste jogo. Não quero falar muito sobre o arbitragem, mas, bom, mais que sobre nós, o que podemos melhorar. E o rival, obviamente, fez o seu trabalho de fazer tempo e isso não foi um pouco em contra, mas, bom, falta muito ainda no Brasil e temos a esperança de conseguir o objetivo ainda. O que a gente ainda falta para chegar no seu condicionamento, melhor condicionamento físico? Como é que você está se sentindo fisicamente? Bom, esse é o primeiro partido recién, como eu disse há um ratito, eu sabia e também do rival que não ia aguentar 90 minutos porque o ritmo é forte. Não há partido fácil aqui no Brasil e menos para o Flamengo que todos vêm a querer ganhá-lo. E, bom, à medida que vou jogando, vou ir ganhando o ritmo e me sentindo melhor. Aí, você acompanhou o Uruguai, o Guilhermo Varela, eu me despeço por aqui, prometendo voltar a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos com tudo, levantar a cabeça e semengão, quarta-feira, já tem decisão e vamos conquistar aí a vaga histórica para a final da Libertadores, mais uma, hein? Três finais em quatro anos. Saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo? Valeu!